Olá pessoas, hoje é dia 5 de setembro, o dia da raça. Mas você sabe por que foi criada essa data? Com quais objetivos ela teria sido então colocada em um calendário cívico? E qual é a lembrança que você tem destes momentos? É de um desfile escolar? Então é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Então pessoas, eu sou o professor Kehler, você acabou de chegar aqui no canal H de História e eu vou pedir duas coisas. A primeira é que você fique com a gente até o final desse vídeo. E no final, se você gostar, dê aquela curtida. Indique então para os seus amigos compartilhando o vídeo. Hoje nós falaremos sobre o dia da raça, qual a importância desse dia para a gente, para a história do Brasil. Vamos lá para o vídeo. O dia da raça foi criado durante o período do governo de Getúlio Vargas, mais precisamente aquela fase de Estado Novo. Nesse período também havia sido criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que seria responsável então a partir dali de coordenar a cultura e os eventos, sejam eles culturais ou cívicos, aqui no Brasil. E é exatamente com esse propósito que seria em 1939 criado o Dia da Raça, que seria então comemorado e exaltado todos os dias 5 de setembro a partir daquele ano. O objetivo era muito claro, era de exaltar e homenagear aquela totalidade de imigrantes que vieram para o Brasil desde 1500, com a chegada de Cabral até aqueles dias, e que teriam, junto com os índios que já viviam aqui, contribuído para a formação de uma raça brasileira. Era preciso comemorar essa miscigenação que deu origem à chamada raça brasileira com um sentimento otimista, patriótico, nacionalista, positivo. Era um dia para festejar, exaltar essa mistura entre brancos, negros e índio, que teria dado então origem ao povo brasileiro. Era preciso então exaltar a bandeira brasileira nessa comemoração, exaltando essa união de povos, de línguas, culturas, crenças, créditos, que deu tão certo aqui no Brasil. Era essa a ideia, era esse o objetivo, mostrar então que aqui no Brasil nós teríamos conseguido chegar ao que seria uma democracia racial, que se perpetuou por algum tempo, e que vai ser contestada algumas décadas depois. Para que tudo isso se efetivasse enquanto um pensamento e uma ideia daquele momento, houve uma reforma no ensino no início da década de 40, pelo então ministro Gustavo Capanema, que colocava então como objetivo para o ensino, principalmente das ciências humanas, e aí eu incluo a história, o objetivo de despertar e desenvolver nos brasileiros o sentimento cívico da nacionalidade, exaltar a nação e colocando apenas os pontos positivos dessa nação brasileira, como por exemplo, a homogeneização, a harmonia existente entre as raças que fizeram parte aqui da formação do povo brasileiro. Era então a ideia de contribuição, cada uma raça deu uma contribuição para o desenvolvimento do país. O branco deu sua contribuição, o negro deu sua contribuição, o índio deu sua contribuição, o europeu deu sua contribuição, e todos juntos desenvolveram esse Brasilzão que nós teríamos então agora a obrigação de exaltar. Os conteúdos a serem abordados eram escolhidos por essas autoridades, e temas, por exemplo, da história, que falassem de lutas regionais e conflitos localizados seriam proibidos de serem falados em sala de aula. Era preciso falar apenas de personagens e fatos que demonstravam essa união, um sentimento de união aqui no Brasil, na formação da história do povo brasileiro. Alguns atos também podem ser destacados. É o caso, por exemplo, dos desfiles cívicos ou militares que vão acontecer nesse momento. As escolas passariam então a desfilar, demonstrando ali a disciplina, o sentimento patriótico, e toda aquela exaltação à nação nesses desfiles. E aí nós teremos a exaltação também de datas cívicas muito importantes. É o caso, por exemplo, do dia da independência, o 7 de setembro, o dia do soldado, o 25 de agosto, o dia do trabalho, o 1º de maio, o dia da bandeira, o 19 de novembro, e o dia da raça, o 5 de setembro. É importante destacar que a popularização desses eventos vai se dar não no mesmo tempo de cidade para cidade. Da mesma forma que a gente também pode destacar que havia o desfile cívico e também o militar. O desfile militar geralmente ocorria no dia 7 de setembro. E em alguns casos, o desfile civil ocorreria no dia 5. Aqui em Belém do Pará, de onde eu estou falando, nós temos uma história que está toda relacionada com o dia da raça, que é marcada pelo desfile escolar. Que ele começa aqui em Belém a partir de 1949. Ele vai se perpetuar ali por décadas. Hoje ele continua acontecendo. Só que ele não tem mais toda aquela importância e toda aquela atenção que ele já teve antes. Ele já não é mais um grande evento aqui na cidade. Mas ele aconteceu por muito tempo. E geralmente é essa lembrança que se tem quando se fala de dia da raça em Belém. Comente aí então o que você lembra desse dia específico aí na sua cidade. O desfile já teve como palco várias avenidas aqui da nossa cidade. É o caso, por exemplo, da Avenida Magalhães Barata, da Avenida Nazaré, da Avenida Gentil Bittencourt, da Avenida Brás de Aguiar. Mas, é claro, quando a gente fala em dia da raça e de desfile escolar nesse dia, nós estamos falando dos desfiles que aconteciam na Avenida Presidente Vargas. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo tem exatamente a lembrança da I. Uma lembrança saudosista e uma lembrança que traz muitos bons momentos desse desfile ali na Avenida Presidente Vargas. Comente aí se você é do tempo da Avenida Presidente Vargas ou se você já desfilava em outras avenidas. a partir de 2007 nós temos esse desfile indo para a Aldeia Cabana uma localidade que fica no bairro da Pedreira aqui em Belém que havia sido construído então o sambódromo no início dos anos 2000 e ali passaria então a ser realizado o desfile e alguns concursos de banda a partir de 2007. O auge do desfile escolar ele se dá a partir da década de 60 e ele ganha força nos anos 70 80 e chega a ter a década de 90 e 2000 ainda com a força ainda com a tradição basicamente a gente percebe que a participação dos estudantes e também das escolas é muito massivo nesse momento por algum tempo principalmente durante o regime militar a gente verifica isso com mais força porque os alunos eram obrigados a desfilar as pessoas teriam então que estar ali na Avenida junto com a sua escola a partir de um determinado momento principalmente com a redemocratização essa obrigatoriedade passou a não mais existir e as pessoas desfilavam por tradição ou desfilavam simplesmente porque achavam interessante é claro um tempo depois por aquele precioso ponto que se ganhava ao participar do desfile também merece destaque mas tirando todas essas situações é claro que a participação de algumas escolas é algo inesquecível a gente lembra desses desfiles e associa logo a participação a passagem de algumas escolas memoráveis quem nunca ouviu falar ou então participou ou presenciou desfiles de escolas tradicionalíssimas como por exemplo o Instituto de Educação do Pará o IEP a escola Deodoro de Mendonça a escola Orlando Bittar o Visconde de Sousa Franco o colégio estadual Paz de Carvalho as escolas técnicas estadual e federal ou o colégio estadual Magalhães Barata a escola basicamente passava dividida em pelotões o pelotão cultural que geralmente vinha com os integrantes do grupo folclórico quando a escola tinha esse grupo ou então com pessoas vestidas de capoeira representando o carimbó que é uma dança regional aqui da cidade tem também o pelotão esportivo e esse daí trazia então alunos fardados com roupa de educação física ou de outros esportes que servia exatamente para exibir aqueles troféus conquistados pela escola em eventos esportivos que ela teria participado mas o pelotão das séries era o pelotão que todas as escolas tinham em geral com as séries do ensino fundamental e médio que durante algum tempo era o de primeiro e segundo grau é mais ou menos o pelotão do ensino médio com os alunos do primeiro ano alunos do segundo ano e alunos do convênio formandos vestibulandos certo que estavam ali então para participar deste desfile em alguns casos por exemplo tinha os cursos profissionalizantes como escolas como o Senai as escolas técnicas que colocavam ali os alunos do curso de mecânica de eletrônica de eletrotécnica de processamento de dados e entre outros mas é claro um grande destaque era o pilotão das bandeiras também chamado de guarda de honra em algumas escolas ali estariam os alunos que iriam levar o pavilhão as bandeiras do Brasil do Pará da escola e também do município e era muito importante durante muito tempo que para participar desses pilotões os alunos tivessem uma boa conduta dentro da escola e também as melhores notas entre todas as disciplinas no caso da bandeira do Brasil o aluno ainda teria que ter uma altura adequada para levar a bandeira e o pilotão da guarda de honra era um grande destaque porque além de vir com uma roupa diferenciada e muito bonita era também um pilotão que fazia evoluções um pilotão que se destacava numa coreografia em geral na frente do palanque para as autoridades presentes e por falar em autoridades o palanque das autoridades era o ponto auge desse desfile ali estaria a maior autoridade do estado o governador era a presença confirmada também estaria ali o secretário de educação em alguns casos estaria também ali o prefeito da cidade com seu secretariado e parar ali e fazer uma saudação era uma honra para as escolas fazerem isso é claro que em alguns casos houve também um momento de protesto a gente pode destacar aqui por exemplo em 1991 quando a escola técnica estadual do Pará parou em frente ao palanque e um dos seus pilotons teria puxado então uma fita preta e mostrado para o governador que na época era o Jader Barbário como sinal de protesto pelo descaso da qual o governo estava tratando as escolas técnicas aqui no Pará e é claro que a grande protagonista de todo esse desfile era a banda marcial que passava então tocando com a escola e aqui especificamente no Pará nós tínhamos três categorias de bandas era a primeira a banda marcial que era a maioria das escolas que se enquadravam nessa categoria que basicamente eram bandas que tocavam dobrados militares aqueles dobrados que eram tocados cotidianamente nas forças armadas e também na polícia militar ou nos bombeiros que eram levados para as escolas para serem tocados nas bandas marciais isso tem uma intensidade muito maior durante a ditadura militar aqui no Brasil haviam também as bandas de fanfarras e essas daí eram bandas que parodiavam canções parodiavam músicas em geral não tendo uma fidelidade com as notas ou com as técnicas musicais e parodiando com os instrumentos que elas possuíam aqui a gente pode até destacar algumas é o caso por exemplo das escolas do interior do Pará de Santo Isabel especificamente que era a escola Antônio Lemos e também a escola Doracy Leal a partir de 1992 a escola Visconde de Sousa Franco deixa a categoria marcial e passa a integrar o grupo de fanfar se tornando então também um grande nome nesse estilo havia também as bandas musicais e como o próprio nome sugere elas tocavam músicas mas com uma fidelidade às notas um segmento técnico e fiel às partituras que eram então tocados com instrumentos adequados para que tudo saísse muito parecido com as músicas originais e aí nós temos então um destaque específico para a banda do colégio estadual Lauro Sodré e também para a escola técnica federal do Pará durante a década de 80 existia uma banda de uma escola japonesa aqui em Belém chamada Nova Era Kotakitai que também participava dos eventos como convidada especial os uniformes das bandas marciais seguia aquele padrão militarizado geralmente uma cobertura com cap cartola ou então com boina algumas bandas usavam o que a gente chamava de roupa de gala que era uma roupa costurada com adereços militares que lembrava exatamente um soldado algumas acabavam fazendo roupas de malha camisas mangas compridas com as cores e o emblema da escola também nós temos aí o uso de perneiras que imitavam uma bota que poderia ser sobre uma calça branca ou então sobre uma calça preta mais tarde a gente verifica que novos adereços principalmente na década de 90 e novos acessórios ou cores passam a fazer parte dessa uniformidade em Belém especialmente nós não tínhamos um dia de desfile nós tínhamos praticamente o mês de setembro inteiro havia a semana da pátria e isso acontece porque a partir do dia 1º de setembro a gente já começava a conviver com os desfiles escolares precisamente os desfiles dos bairros quem não lembra por exemplo do desfile da pedreira ou do desfile do telégrafo ali na praça Brasil ou então do Guamá e de outros bairros coloque aí nos comentários qual era o bairro que você participava nesses desfiles nesse dia as escolas do bairro iriam desfilar algumas com bandas convidadas e isso daí já seria o momento em que cada uma olhava pra outra geralmente a escola e a banda do bairro a anfitriã aproveitava o momento pra mostrar o seu uniforme daquele ano algumas outras guardavam isso a sete chaves só era mostrado lá na Presidente Vargas no dia 5 de setembro depois então daquele glamuroso desfile do dia da raça no dia 5 nós teríamos o concurso de bandas que seria então também um grande evento pra quem participava das bandas escolares e é muito interessante que a gente destaque que durante muito tempo existia o festival de bandas marciais e significa dizer que todas as bandas que participavam eram premiadas talvez seja por isso que todas as vezes que a gente fala de bandas marciais ou de desfile escolar a gente percebe principalmente nas redes sociais que chegam aquelas pessoas e dizem que ela participava de uma determinada banda marcial e que todo ano a banda ganhava na verdade talvez essa banda tenha participado daquele período de festivais o grande mantenedor e realizador desse concurso durante muito tempo foi o Lions Club Belém Marco que realizou então inesquecíveis concursos e festivais de bandas aqui em Belém durante algum tempo a Secretaria de Educação a Seduc ela também realizou os concursos de banda e mais tarde uma outra instituição o Neipa também acabou então participando e protagonizando esses concursos os locais onde eles aconteciam e eram realizados também traz algumas lembranças para a gente mas sem dúvida nenhum o local mais marcante para a maioria das pessoas é o estádio Evandro Almeida o Baenão aonde se realizou a maior parte desses concursos promovidos na década de 80 e também de 90 em 1993 depois então do Lions Club realizar o concurso de bandas os próximos finais de semana o Baenão estava comprometido com a realização de jogos ali naquele local e aí então o Neipa que faria o concurso precisou então de um outro lugar foi então que eles realizaram o concurso na Praça da Bandeira aonde ensaiava todos os dias a banda do Par de Carvalho e detalhe o Par de Carvalho não foi o campeão desse concurso se você se lembra dessa história aí comente aqui pra gente entre 1997 e 1998 o concurso foi realizado no estádio da Tunaluso na Almirante Barroso e em 1999 ele teria sido transferido para o estádio da Curuzu mais tarde a partir dos anos 2000 o concurso passava a ser realizado na Aldeia Cabana e durante a década de 2000 a partir principalmente de 2003 nós temos o concurso sendo realizado em vários lugares em Anandewa em alguns campos ali daquela região e também na Arterial 18 que é um local de grandes eventos daquela cidade o concurso basicamente era a apreciação de um corpo de jurado para as bandas que se apresentavam ali para tirar então as bandas campeãs porque elas eram categorizadas em grupos que iam de trás pra frente o grupo D o grupo C o grupo B e o grupo A e se dava pela quantidade de componentes que a banda tinha e também pelo que ela se propunha a apresentar o grupo A por exemplo era daquelas bandas que tinham mais de 100 componentes e que para alguns eram as bandas de elite do concurso e também dos desfiles escolares as notas eram de 5 a 10 podendo inclusive ser fracionado embora isso fosse muito raro e se você participou de um concurso de banda você deve ter aquela lembrança de um monte de militares de olhando ali atentamente enquanto a banda se apresentava eram militares das forças armadas e também da polícia militar que julgavam então com critério técnico todas essas apresentações pra tirar uma campeã daquele ano entre os quesitos que eram julgados eu posso citar por exemplo alguns a uniformidade o alinhamento a cobertura a cadência a melodia a afinação o volume o garbo e também a apresentação geral que juntos receberiam notas desse júri e a soma desta naturalmente indicaria campeã para cada grupo em caso de empate os quesitos cadência e melodia seriam então os quesitos desse desempate pra aclamar uma única campeã do grupo durante o período de concursos de banda e não necessariamente festivais nós vamos destacar por exemplo algumas campeãs aqui do primeiro grupo a gente tem por exemplo no início da década de 80 até mais ou menos o ano de 1985 o colégio Anchieta se consagrando como grande campeão do concurso em 1986 nós temos o campeonato para o colégio estadual Magalhães Barata a partir de 1987 uma escola que sobe do grupo B para o grupo A vai então roubar a cena é a escola Plácio do Aristóteles do bairro da Sacramento que vai ganhar nos anos de 1987 88 e 89 em 1991 a escola de Santa Isabel o colégio Doracy Leal se consagra campeão do concurso a década de 90 trouxe um grande destaque nos concursos de bandas é a escola técnica estadual do Pará a ETEPA ela foi campeã nos anos de 1990 nos dois concursos de 1992 a partir daquele momento passaria a ter dois concursos nos dois concursos de 93 nos dois de 94 nos dois de 95 nos dois de 96 a partir de 1997 nós temos então um outro campeão é o colégio estadual Paz de Carvalho que vai ganhar em 97 98 e 99 a partir de 2000 2001 e 2002 a ETEPA a escola técnica estadual do Pará volta a se consagrar campeã a partir de 2003 os concursos passam a ter uma outra configuração e também uma outra roupagem um outro critério de análise até porque a maioria das bandas quase a totalidade aderiu ao estilo fanfarra e algumas instituições tradicionalmente que promoviam o concurso elas deixam o concurso e aí algumas prefeituras acabam assumindo o evento participar do dia da raça e também do desfile escolar era basicamente como se expressava o dia da raça e o sentimento patriótico aqui em Belém durante muito tempo esse sentimento pela nação e pela pátria ele passa a ser substituído basicamente pela escola participar do desfile escolar despertava nos alunos um sentimento de muito orgulho e também de pertencimento naquele momento as escolas eram praticamente a identidade daquele grupo e participar com muita dedicação de cada um desses eventos era muito importante para a maioria dos alunos que estudavam ali em 2006 vai acontecer o último desfile na avenida Presidente Vargas e isso daí se deve a uma série de acontecimentos o que a gente pode destacar aqui é o aumento da violência durante a realização do evento acontece que as torcidas organizadas de algumas escolas acabaram se fortalecendo muito e trazendo então à tona aquela ideia de que eles deveriam se combater e algumas vezes a Praça da República se tornava um verdadeiro campo de guerra tendo então que a polícia através da cavalaria tivesse que intervir isso se tornava um ambiente perigoso para quem ia para ali prestigiar o desfile principalmente para quem levava a família então esse evento começa então a ser repensado pelas autoridades de segurança se realmente era necessário correr esse risco e se havia realmente a importância em realizar o desfile outro elemento também que a gente precisa destacar que é a mudança de sentido para o desfile do dia da raça a partir da redemocratização em 1985 os novos governos que assumem o comando político do país eles trazem um discurso que vai minimizar as ações que eram herdadas desses estados autoritários como a ditadura de Getúlio Vargas e também a ditadura militar é aí que nós vamos perceber que o desfile escolar o dia da raça ele passa a ser visto como um entulho autoritário e que precisava ser inclusive reformulado na sua ação na sua composição é bem verdade que nas décadas de 80 90 e também 2000 a realização do desfile e a participação das escolas ainda tem muita força e se dá por ser uma questão de tradição que ainda vai levar alguns anos para se dissolver completamente então por isso ainda demoraria muito tempo para não acontecer esses desfiles mas chegaria um momento em que eles não vão ter todo esse apoio isso não vai acontecer de forma igual de um lugar para o outro por exemplo na cidade de Tucuruí aqui no Pará o desfile do dia da raça ainda é um evento muito grandioso que reúne um público muito expressivo e que reúne também na participação escolas que vem de todas as regiões ali da proximidade também de instituições que participam então desse desfile e da semana da pátria ali naquele local e é muito legal a gente lembrar disso tudo seja por foto seja por sons ou seja por uma conversa com algum desses amigos que a gente começou e conheceu ali naquele momento e que fazem parte da nossa vida até hoje qual é a lembrança que você tem de desfile escolar do dia da raça é da presidente Vargas é do Baenão é de um concurso na aldeia cabana conta aí nos comentários para a gente se você gostou desse vídeo então aproveite e deixe aquele like maravilhoso que fortalece o canal compartilhe com seu amigo que também participou da banda marcial de algum pilotão e que se interessa pelo assunto o canal H de História agradece mais uma vez a sua participação por aqui valeu Tchau